Dois minutos e meio, acho que é um tempo razoável. Eu gosto desse tempo. Isso é um GRI, é isso? Ah, não. Ai. Eu não tô... Greek? Não consegui ver o que tava ali. É um país da Europa, né? Ah, não. Pode ser Finlândia, eu acho. Vamos ver. Botox, o caralho. É o babacão querendo aparecer no bagulho do Google. 7-Eleven? Busta! Pô, os caras tão vendendo bosta lá. Bosta! Bosta! Os caras tão vendendo. Hum, VEG. Rapaz, agora deu uma... Ah, eu tô começando a achar que isso aqui pode ser... Suécia, será? Tô achando... Stockholm. Stockholm? Será que é Suécia? Tô achando que é Suécia, hein? Apotex Grupen. Agora, parece... Ah lá, Stockholm também, mais um. Eu vou de Suécia por enquanto. Pronto. Ó. O democrata e... Hum... Geladeira velha. Obrigado, Guilherme. Dois meses, hein? Luizinho, faz aquela bandeja que só você sabe. Peraí, por que que não... Não, vem pra cá. Eu queria ver essa parada aqui, ó. Eu tenho 42 segundos. Eu vou de Suécia. Não vai ter como ser muito diferente disso, não. Ah lá, Estocolmo é essa porra mesmo. Vamos de Suécia. Vamos aqui, inclusive, ó. Estocolmo aqui. Eu quero clicar aqui, ó. Pá. Vai ser aqui, ó. Pay. Estocolmo. Perfeito. Beleza. Cravão. Cravão. Tava fácil, né? Tava fácil. Aí os caras já vêm e metem a gente no meio do mato, né? Yorkshire. Tá dirigindo à direita, fera? Dirigindo à direita. Esse aqui é Reino Unido, né? Yorkshire. Yorkshire. Vamos nessa placa aqui. .co.uk. Let's go, boy. Perfeito. Dois a zero. Dois a zero não, né? Dois acertos. La fábrica de missionários. La túnica loto. Módulo de reabilitação bucal. República Dominicana. Hum, não. Não, não é, não. Será que é a República Dominicana? Banco Caribe, olha lá. Mas é porque a bandeira pode estar também tremulando ali, ó. Tá vendo? Ela é azul em cima, não. Não é a matéria velha. Tô achando que é o Panamá. Não, também não é o Panamá. Pô, será que não é a República Dominicana isso aqui, cara? Caralho, não é, não. Obrigado aí. Ah, obrigado, menorzinho. Tamo junto, meu pai. Vamos ver aqui o que tá nessas placas aqui do caralho. Pô, cadê as placas que estavam aqui, cara? Ai. Põe essa aqui, meu irmão. Puta, caralho. Deixa eu ver uma parada aqui rapidinho. Quer a bandeira aqui mesmo? Não, mas também não é isso, não. Eu vou continuar a República Dominicana aqui, apesar de não ser... Ai, cara, mas... Porto Rico também não é. República Dominicana, cara. A bandeira é bem parecida. Ai, República Dominicana, pô. Tô te falando. Agora tá de... Vamos lá, pô. Fode, tá certinho. Vamos lá. Que isso? Africa United. Africa United. Isso aqui é Nigéria, né? This is... This house is not for sale. Isso aqui é Nigéria, cara. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ele não deixa aí muito pra lá aquela viela lá, não, pai. Caralho. Tá com cara de Nigéria, hein? Nigeria. Four Square Church. Olha lá, verdão da Nigéria. Mas aí começou aquela parada que parece holandês. Puta que pariu, viu? Será que é isso aqui, ó? Cadê Namíbia? Namíbia aqui embaixo? Onde é que é a Namíbia aqui, né? É a Namíbia que é o Indroek? Será que pode ser Namíbia, hein? Agora fiquei numa dúvida fodida. Na verdade, eu tava... Tô tentando fazer milagre aqui, né? Vamos ver. adecoia.com Lagos, Nigéria, 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 Nigéria. Vamos, caralho. Let's go, boy. Pô, tava bem, hein? Primeira noção foi boa. Valeu o acerto. Quatro em sequência. Tessanier del Carmen. A pizza mais saborosa. Onde é isso? Por favor. Festival. MX. Estamos em México. Estamos em México. Muito obrigada. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Estamos agora em São Luís de Potosí. São Luís de Potosí. Perfecto. Cinco acertos. Vámonos. Amsterdã? 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 Não. Isso aqui é Alemanha. Outros caminhos. André Richtungen. Tá em alemão. Com certeza se tá em alemão. Vamos agora descobrir qual que é a... Pô, Mercedes-Benz Deutschmann. Só pode ser a Alemanha, né? Então pode ser a Alemanha. Tem engasgada do caralho aqui agora. Só tirar dúvida se é a Alemanha. Ah, é. Eu sei que é já. Batei o tempo? Não preciso... Troca. Novo com o velho. Diesel. Elétrico. Ah, vamos descobrir qual é a cidade aqui, ó. Ah lá. Ainda bem... Hum... Tá vendo? Salzburg. Agora que eu fiquei na dúvida, hein? Que agora eu tô achando que essa porra aqui é a Áustria. Tá falando de Salzburg. Ó. Vamos ver se isso aqui tem... Áustria. Ainda bem que eu não votei. Ainda bem que eu não fui. Tem que ter paciência. Tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. Não pode se emocionar. Não pode se emocionar. Vamos nessa. Ai, ai. Puta aí mete a gente no... Aí fode com nós, né, pai? Esmelis, esvidas, esgaldas. Lituânia. Meu primeiro palpite é Lituânia. Vamos descobrir se é ou se não é. Mas o meu primeiro palpite é Lituânia. É um país da Europa. Meu primeiro palpite é Lituânia. Mantenha o meu palpite de Lituânia por enquanto. Sustenta o palpite de Lituânia. Cadê? Tem bandeirão da Lituânia aqui não? Não. Pô, se é Lituânia, cara. Como é que pode isso aqui não ser Lituânia? Puta, e ser Lituânia, cara? Pietude, e ser Lituânia? Não pode não ser Lituânia, na moral. Isso, eu quero essa placa aqui. Vamos lá. Pô, se não tiver a imagem, é sacanagem. Vilnius, Lituânia! Vilnius! Valeu o conhecimento do garoto. Pô, fomos bem. Sete a sexta. Vamos ter calma. Vamos relaxar. Valeu. Valeu. Não tem porque a gente se emocionar agora. Vamos lá. Caralho, bicho. Puta que pariu. Pô, não deu pra ver a placa? Agora vamos sair fora, então. Puta merda. Eita, nós. Tá dirigindo do lado esquerdo ou do lado direito? Lado esquerdo, né? Pelo visto. De normal. Obrigado, Laranja Monogâmica. Depois eu li... Pode dar o papo que eu preciso achar que é uma coisa. Boa noite. Luiz, eu te acho um cara muito engraçado e divertido. Você me inspirou a aprender novas línguas. Obrigado. Estudar, se qualificar, saber mais das coisas é sempre melhor, irmão. Caralho, não tem uma placa. Filha da puta, bicho. Porra. Sacanagem. Os caras não me deram uma... Uma colher de chá até agora, irmão. Nada? Que isso, cara? Como é que eu vou adivinhar assim? Pô, falta de sinalização. Em toda a travessia. Pô, beleza. Agora a gente já sabe que... Se a Rerê é... Repada. Puta, cara. Eu não sei onde é que a gente está. Ai, será que é México, cara? Puebla novo. Tia, tá. Vamos ver aqui uma parada. Cara, ele fodeu, filho. Tá dando zoom. Opa, aqui. Ele mais legal? Parquilha de Pinares. Seja. Ai, tem que clicar qualquer merda. Equador, foda-se. Ah, era Espanha. Eu fiquei nessa dúvida. Madrigal. Quando eu vi o Madrigal, eu cheguei lá no estádio. Não tem ele, Madrigal? Não é o estádio lá de Madrigal? Ah, porra. Eu estava muito desesperado. Eu estava ali embaixo há dois segundos, cara. Filha da puta, cara. Desgraça do caralho. Pô, fomos bem lá. Suécia. Vamos jogar mais uma. Vamos lá. Ai, caralho. Que merda. Que merda. Caxio de Filipe. De São Filipe. Eu não sei onde fica Caxio de São Filipe. E, Tussi. Esina América de São José. Costa Rica? São José é a capital da Costa Rica? É São José? Pode ser. O palpite é esse. O palpite, por enquanto, é São José. É a cerveja? Reprimente, está lá. Olha lá. As cores da Pepe, né? Cadê, irmão? Ah, vai ser isso aí, né? Costa Rica, pelo visto. Não tem como. Como é que eu vou fugir disso? Tenda São José é dois. Porra, desculpa. Duas tendas São José tem que ser Costa Rica. Guatemala? Filha da puta. Ah, pro caralho. Ah, pro caralho. Porra. Sacanagem comigo? Hum, bonito, hein? Bonito a Noruega, né, cara? Olha como é bonita a Noruega. Olha só. Olha como a Noruega é bonita. Ou seria a Nova Zelândia? Olha como a Noruega ou a Nova Zelândia é bonita. Olha como a Noruega ou a Nova Zelândia é bonita. Ah, não. Olha lá. É Noruega. Nova Zelândia não. Stort Sandens. Como é bonita a Noruega, né? Eu quero chegar naquela placa aqui, irmão. Caralho, viu? Vou de Noruega, por enquanto. Vamos entrar no túnelzão. Vamos, porra, que arrasa lá. Sabe dessa porra aí, mim? O que é isso? Estamos num vórter. Fala que são três quilômetros de túnel. É, com o que tem ali, eu continuo achando Noruega, mas eu não tenho muito como saber. Eu acho que é Noruega, cara. Eu vou de Noruega. O que é isso aqui? Dá pra sair dessa porra, filha da puta? Vai conhecendo Jesus aí. Pra quem não conheceu Jesus, isso aí é conhecer Jesus. Olha lá. O psicotrópico do cacete. Hum, fodeu. Ah, mas existe uma luz no fim do túnel. Ah, é. Tu quer que eu te fale mais? Estamos nessa estrada aqui, tá? Na S6. Tá bom? Tu quer que eu te fale mais? Estamos aqui na S6. Ó. Vamos achar agora onde é que a gente tá. Cara, lá em cima. A S6 vai até lá em cima, rapaz. Olha lá. Aqui, ó. Mas aí nós tiramos onda, tá? Foi na primeira imagem. É isso que eu quero que vocês não... Isso que vocês não reconhecem, né? É isso que você não reconhece. Quando na primeira imagem eu falo, ó, eu acho bonita a Noruega, né? Acho bonita. É isso que eu falo. Esse tipo de valorização que o Brasil não me dá. Putz, é aquele... A pilota na direita. Deve ser uma Austrália, Nova Zelândia, suburbuzão. Vamos ver. Logistics. We all care. Porra, cara. Eu nunca fui à Austrália, nunca fui à Nova Zelândia. Ou é um ou é outro? Eu não sei nem diferenciar um do outro, tá? Pra ser bem sincero. Se alguém souber aí, parabéns, porque eu não sei. Opa. Mas aí tá escrito Austrália aqui, cara. Porra, Austrália e CT. E desculpa, eu tenho a obrigação moral de botar Austrália, né? Putz, mas aí de repente é até o nome de uma rua na Nova Zelândia, né? Pô, dando uma moralzinha pra Austrália? Austrália, isso é o caralho. Tem isso aqui, vai pro caralho. Pá, ó. Cadê essa placa aqui, ó? Proudly sponsored by Dingley Village Community Bank. Bendigo Bank. Cadê a placa aqui? Tava uma bagulha aqui, cara. De venda do espaço, não tá mais. Putz, cara. O que será isso? Austrália ou Nova Zelândia, hein? Pô, eu tô achando... Tenho 30 segundos aqui, mas eu vou de... Pô, não tem uma porra de um site nessa merda, cara? Cara, como é que você quer vender? Como é que você quer vender, Dinsan? Como você quer vender? Isso que eu quero saber. Quem não tá na internet hoje não vende nada, meu chapa. Kingston. Dinkley Road. Austrália. Putz, vambora. Cravamos, caralho. Vamos. Vamos, porra. Porra, na Austrália de novo. O cara botou a lente. Canier. Não, mochupa, Canier. Deixa eu ver uma parada aqui. Tá pilotando na mão contrária, né? Na África do Sul é mão contrária, né? Canier. Mochupa, Canier. Botar aqui, depois a gente vai... Tentar achar outra coisa. Mochupa, Canier. Pode ser Botsuana, será? Ai. Ai. Pô, não deixou. Ai, ai, cara. Road works ahead. Work ahead. Cadê? Vamos ver? Mochupa. Eu confesso que eu não sei onde é que tá aqui. Será que é aqui, mochupa? É, pra achar... Foda que pra achar mochupa num lugar assim, não dá, né, meu irmão? Eu acho que... É muito difícil. Muito difícil. Pelo asfalto, eu tô doido pra botar Botsuana também. Mas eu não sei. Galera tá botando emoti caralho aí, meu irmão. Não adianta, aqui é... Pô, só até acertei dois, só. Fraquinho pra caralho, hein? Fraquinho pra caralho. É mais fácil eu ficar aqui nesse mapa, tentando achar do que ali. Vamos manter a África do Sul, né? Vai ser ou não vai ser? Será que é Zimbábue, mané? Botsuana, filha da puta! Eu tava na dúvida do Botsuana da África do Sul, caralho. Mochupa lá. Mochupa, pai. Jogar mais uma dessa aqui, uns streaksinho, depois eu vou pra outro modo de jogo. Vamos ter a confirmação, daqui a pouco. Cadê aí, porra? Cadê aí, caralho? Isso. Tá pilotando na direita, meu irmão? Tá. E, caraca, que porra é essa? Ih, meu irmão. Ah, não. Estamos aqui na Irlanda. 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 Vamos, Irlanda. Porra, de novo. Aí, de novo, de novo. A minha obrigação moral agora é botar de novo o Botsuana. De novo o Botsuana não, mas botar o Botsuana, né? Pô, o estilo do asfalto é igual. O estilo da estrada é igual. Tudo muito parecido, né? Tudo muito parecido. Minha obrigação moral é botar aqui... Ah, cara, para, porra. É brincadeira uma porra dessa, cara. Tem nada. Ih, não. Mas agora trocou o lado. Cadê a gente? Não tem uma placa, cara. Como é que vai trabalhar desse jeito? Por enquanto é a Botsuana. Por enquanto eu vou de Botsuana. Epa, tinha uma placa ali, não tinha? Ah. Estacionamento em um quilômetro. Vamos avançar um quilômetro aqui, vai. Vamos avançar um quilômetro para ver se a gente acha o que tem. Se eu não avancei um quilômetro nesses cliques aqui, é palhaçada, né? Porra, cara. O que é isso? Meu, eu estou com tendinite já no dedo de tanto clicar e não tem nada para ajudar. Pelo asfalto, repito, é Botsuana. Ah, vou clicar, gente. Não é possível. Estou aqui andando sem parar? Tem nada, cara. O que é isso? Hum... Já tem a navelha. É isso aí, é Botsuana. Só pode ser Botsuana, porra. Cadê essas estradas aqui, ó? Cadê? Cadê? Vamos, porra. Caralho. Obrigado ao Atos Trovão. Obrigado, querido. Pelo Prime. Tamo junto. Bonito, hein? Bonito isso, né? Bonito. Bonito. Achei legal. Achei bonito. Mucuxa. Mucuxa. Aqui não vai ter nada, né? Hum, mucuxa. 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 Dá pra ver a porra do site dos caras. Meu Deus do céu. Sportsman Inn. Vamos ver quais são os esportes que eles passam. Aí a gente vai descobrir pelos esportes. Vai de novo, olha lá. For a cool pint, a good crack, horse racing, dog racing, soccer, music parties, function. É Reino Unido ou é Irlanda, né? Sportsman Inn. Pelas cores aqui, eu tô inclinado a votar Irlanda de novo. Murphys. Every man has a right to decide. Gelatera velha. Obrigado, Lucas Orteio. Segundo mês com o substituto do Galvão Bueno. Pô, tu tá seguindo o Casimeiro Miguel? Ele que é o Chico Barney, deu papo, pô. O substituto do Galva é Casé Miguel. Obrigado, querido. Tamo junto. Ai, vou de Reino Unido. Mais opção, né, cara? Vai lá. Mais opção. Não? Mais opção, né, cara? É maior e tal. Dá mais alternativa pra gente. Não tem o preço de nada aqui? Ah, tá ali do atco do atuque, não tá não? Esse carro. Ih, eu não cliquei em nada. Ô, louco, eu achei que eu tinha clicado. Vamos deixar aqui clicadão Reino Unido. Meu Deus, eu achei que eu não tinha clicado em nada. Vamos aqui, né? Três segundos. Ai, Irlanda, vai tomar no seu cu, cara. Adriano Marim, obrigado. Adriano Marim, obrigado, Adriano Marim. Muito obrigado, muito obrigado. Porra, caralho. Ai, ai, ai. Fui bem no começo, né? Primeiro eu fui bem, depois eu fui um cocô. Um lixão. Um lixão. Um lixão. Um lixão. Um lixão. Um lixão. Obrigado.